Boa noite, Tiago. Boa noite ao nosso presidente, Ralf. Meu nome é Wallace, moro aqui nos Estados Unidos. Fiz parte do quarto distrito de Alisson Rafael, Paulo da Lima, São Marcos. No ano de 2011, 2012, por aí. Bons tempos. Mas eu tenho uma pergunta sobre a loja oficial, né? Que agora é até uma loja online. Se vocês têm pretensão de enviar materiais para fora do país, tendo em vista que a nossa torcida, principalmente agora, depois que engajou com o nome Baião Mundo, se realmente a BAMU também vai fazer parte disso, né? Porque ter acesso aos materiais é um pouco difícil para quem mora fora do país. Se vocês têm pretensão de estar fazendo esse ajuste, né? Para poder mandar os materiais para fora do país, para quem tem interesse. Valeu, forte abraço. Tamo junto. Boa noite, irmão. A gente tem sim. Hoje a gente já entregamos hoje para o Brasil todo. E a gente está se organizando, sim, para entregar para fora do país. A relação com o Grupo City sua? Nossa relação é muito pouca. Muito pouca, porque devido, como eu falei no instante aqui, sobre as pessoas que estão lá, não dá muita abertura. Até por parte das nossas festas, quem ajuda muito é a torcida do Bahia. Como a última vez para a gente fazer essa grande festa aí, a gente buscou rifar um iPhone, né? Para estar buscando. Porque a gente teve aí só um custo de R$85 mil foi a nossa festa. Porra! E tudo que a gente faz, a gente mostra e mostra os custos. Transparência. Transparência é tudo na nossa torcida. Tanto que a torcida, todo mundo abraça quando a gente vai para cima para fazer. E o Bahia, em questão, o Bahia, nenhum sítio, ninguém, eles não dão nada a gente, velho. Eles não dão nada. Dá nada. Eu quero entender. O que é Vitor Ferraz? Vitor Ferraz é um cara que está agora, que está comandando lá. Tudo para você chegar no sítio, você tem que falar com ele. Ele é o gestor? É o gestor. E a sua relação com ele é boa? Não. Porque tudo que vai para ele sobre a torcida organizada a BAMO, ele é tipo contra a organizada. É um cara contra, que não é da agora. De onde ele é? Ele, pelo menos que eu nem sei de onde ele é. É baiano? Acho que é. Não, ele é baiano. É Bahia? Ele foi o vice de Belitani. Belitani saiu e deixou ele. No caso, o sítio contratou ele para fazer essa gestão. E ele não gosta da torcida organizada? Tipo assim, não gosta. Tudo que tenta, ele tenta atrasar o nosso lado. Ele sempre busca. Irmão, a gente precisa estar fortalecendo para a gente fazer uma grande festa. Ele sempre não dá. E a gente sabe que até parte de patrocínio que vem até a gente, para chegar na gente, para o Altos, ele corta. Imagine. Até para fazer a própria festa da torcida, ele corta. Emerson é fantoche, é? Na realidade, hoje, o presidente só tem 10%. Tanto que até para Emerson, hoje, chegar no CIT, para ir no CT, ele tem que chegar e falar com o convite. E você não tem a sensação de que o Bahia não existe mais não? Não existe porque existe a torcida. Que a gente somos uma torcida apaixonada e jamais a gente vai deixar de acontecer. Que a gente somos uma torcida. A gente somos apaixonados. Eu estou falando nem só o Abamu em si, não. Eu estou falando a torcida do Bahia apaixonada. Você não sente não? Assim, foda, né? Os jogadores que a gente nunca imaginou ver aqui, no Bahia, nem no Vitória. Um exemplo, caso o Vitória vire, né? E deve virar em algum momento. Mas você não sente, tipo, usurpado, não, velho? Porra, não é mais aquilo que a gente tinha acesso, que a gente tinha... E aí os caras de lá não querem saber, faz o que tiver de fazer. Por exemplo, o técnico só acessa se os caras quiserem. Não adianta me gritar, não adianta fazer zoado, não adianta quebrar. Não, mas para a gente existe. A gente cobra. A gente vai lá no CT, a gente faz tudo. A gente não deixa de cobrar, não. Não é porque é City que ele vai estar fazendo o que quer também, não. Mas a pressão que a torcida tinha de derrubar um treinador com três jogos, hoje não tem mais. Porque os caras estão lá naquela desgraça. E aí... Mas existe aquela coisa... Não está dizendo o que não dá para fazer, não. Tem que fazer. Não, a gente não deixa de fazer. O sentimento de vocês, tipo, de impotência, vamos lá dizer, por assim dizer. Tipo assim, tudo cabe a gente. A gente não é uma torcida de ficar parada, a gente não é uma torcida vendida, a gente não é uma torcida de estar recebendo para a gente ficar parada, não. A gente vai para cima. Pode ser o que for. A gente é apaixonado por nosso clube, a gente quer o bem do nosso clube. E a gente vai sempre para cima. Então não tem acesso ao jogo, assim... Ah, uma quantidade de ingressos para o sócio da BAMU. Não. Não tem nada, vocês têm que pagar. A gente, tipo assim, teve uma... Tipo assim, de a gente liberar a bateria. Porque foi o que aconteceu. Porra, quando a gente entrava, a gente sempre pagou nossos ingressos para a bateria entrar. Quando a gente entra no estádio, você vê aquela fanfarra. Porra, fanfarra, os caras dão dinheiro. Os caras falam... Porra, os caras não ajudam a torcida que fica ali 90 minutos, né? Não botam o ingresso para essa bateria, pelo menos para a bateria. Você vê que para a gente comprar água lá, a gente paga água quase de 8 contos, irmão. E a gente compra 50 água por jogo. A gente sai tudo no nosso bolso da torcida. Entendeu? É difícil fazer. Ninguém fala, ah, porque é City. Os caras dão amor, recebem dinheiro. O Ralf, porra, como eu falei já. Eu não ganho um real, irmão. Tudo é paixão. Não só eu, como a minha diretoria toda. Entendeu? Tudo é paixão. E você vê a humilhação que a gente passa até por parte da arena. Ainda tem a briga com a arena. Por isso que eu falo que hoje eu não tenho um rival aqui. Eu não olho mais para o time de vocês. Eu não olho. Eu olho aqui para cá. Para mim fazer uma festa aqui. É um protocolo que você não tem noção, irmão. Entendeu? Que parece que é para a gente desistir de fazer a festa. Só que a gente ama o Bahia. A gente nunca vai deixar o Bahia. Superchat de Ednardo Souza. Agradecer o superchat. Ele manda um recado para a Ralf. Ele disse que o condomínio está aberto. E também tem o superchat, seguindo a mesma linha, de Rafael. Ele fala, condomínio fechado na suburbana. E Salvador inteira. O chat está pegando fogo aqui. O neto é do quinto distrito. O senhor Caetano, que eu mandei um abraço. Você foi de lá, não? Foi. Tem mais áudio, mano? Boa noite. Boa. Pergunta para o presidente Ralf. Eu acredito que a violência entre as torcidas pode acabar com a introdução do esporte. Tá ligado? Todo mundo é homem. Podia botar evento aí, pô. Para os caras trocar porrada. Entendeu? Inclusive até gerar receita com isso aí. Entendeu? Evento de MMA, de boxe, de jiu-jitsu aí. Das torcidas. Claro que eu, né? Com a escota policial. E aí deixava ali, pô. Trocava porrada ali com regra, com juiz. Depois acabou. Resolvia tudo ali. Eu acredito que esse é o caminho. Muito bom. Por que não se pensar? Por que não fazer? É porque de bode é mais fácil. Do que um contra um. Não, tem muitos lutadores da gente aí que já treinam já. É só marcar. Não é problema nenhum. A gente topa tudo. E aí? Boa noite, Chaka. Forte abraço aí para a Rafa. Boa, pai. A gente fez um grande trabalho aí no distrito, na Liberdade. Desde os primórdios aí de 2002, 2003. E a gente construiu uma grande família aí forte do Quinto. E aí? É a porra, melou, melou. Melou, melou. Melou. É a porra, melou, melou. Melou, melou. Melou.